Na minha vida acadêmica, eu tive dois momentos de mergulho na dissertação, estudando a obra do Guimarães Rosa, e na tese de doutorado eu pesquisei as imagens do tempo na poesia da Ilda Hust. Atualmente, as minhas pesquisas se voltam mais para as sociabilidades em torno da literatura, pesquisando o movimento cartoneiro e também o programa Residência, Criativa, que acontece na Casa do Sol da Ilda Hust e que envolve a cocriação com a obra dessa escritora. Então, é um programa que possibilita que artistas das mais variadas áreas mergulhem no universo da Ilda Hust e produzam naquele ambiente com as memórias dela, com a herança cultural deixada por essa grande escritora brasileira. Atualmente, essas pesquisas em torno do movimento cartoneiro resultaram na formação do coletivo Iara Cartoneira, que produziu 500 livros artesanais na comunidade do bairro Ezebio Beltrão de Queiroz, com mulheres daquela comunidade, como forma de geração de renda e também de investir nessas sociabilidades em torno da literatura. E também estou escrevendo um livro que deve ser lançado em breve, seguindo, enfim, os meus exercícios como escritora. E aí E aí Obrigado.